O Japão é o maior reduto bolsonarista no mundo. Na zona eleitoral de Tóquio, Bolsonaro ficou com quase 60% dos votos no primeiro turno. Enquanto na cidade de Nagoya, que tem o maior número de eleitores, ele levou quase 70% dos votos no primeiro turno. Já em outros países da Ásia, como China, Austrália e Coreia do Sul, o candidato petista foi o mais votado no primeiro turno. Dos quase 2 mil votos válidos na China, por exemplo, 48% foram para Lula. Por causa do fuso horário, os países da Ásia, como Japão, Nova Zelândia e Austrália, começaram as eleições bem mais cedo. Aqui em Tóquio já começou e, por enquanto, está bem tranquilo. Só que no Japão, 76 mil eleitores estão aptos para votar em três jurisdições, apesar de que entre 50% e 60% deles se ausentaram das urnas no primeiro turno. Este foi o Minuto de Notícias. Obrigado, te vejo daqui a pouco.